Música Bora, bora! Desde que eu ensinei o Escova a mergulhar que ele não faz outra coisa. Ele treinou tanto que já tá até ensinando. Então, Dulce, Qual é a sua resposta? Você fica ou não fica comigo? É... Bom, Tatuí, as coisas não são tão simples assim. Vai, não vai. Eu... Eu não sei nem por onde começar. Eu já entendi. Se a resposta fosse positiva, você não estava tão engasgada. Não, mas eu não estou engasgada. Então fala. Dava tomar um esquinho antes. A verdade, Tatuí, é que eu não tenho condições de te dar uma resposta definitiva agora. O tempo que eu tive para pensar foi muito curto. O que é isso, Dulce? A gente se conhece há tanto tempo, será que você não sabe o que sente por mim? Sei, eu sei. É claro que eu sei, mas... Mas é que o que eu sinto, entendeu? Não tem nada a ver com o que eu penso. Ah, não, eu não posso, Tatuí, eu não posso, eu não posso. É agora ou nunca. Então, só me resta fazer uma coisa. Eu vou dar uma festa de despedida. Quem sabe assim teus amigos conseguem fazer você mudar de ideia. Tatuí, joga a escada! Adorei, escova. Você vai ter que me ensinar a mergulhar. Claro, garoto, na boa. Patuí demais, cara. Eu devo ter sido um peixe para ficar nação, bicho. Putz, muito bom. Qual é, Betão? Está indo para o Paris-Dakar? É, não chega tanto. Vou participar do Rally de Regularidade da Amizade aqui na Serra do Mucunho. Tem um tempão que você não pegava um rally, né? Você deve fazer uns dois anos. Vai ser bom para desenterrojar o braço. Já está esquentando para a próxima etapa da Copa Corsa também, né? É isso aí. E aí, rapaziada? Olha, Beto. Vim te propor um negócio da China. Que negócio, Rui? Quero que você seja meu navegador. O que eu ganho com isso? Ué, é a única maneira que você tem de vencer o rally. Eu agradeço o teu convite. Mas eu prefiro me virar sozinho. É? Você é que sabe. Depois você não diz que eu não avisei, tá? Alô, rapaziada. Esse cara gosta de azucrinar, meu irmão. Mas não vai na onda dele, não, Beto. Lembra dos conselhos que você me dava com relação ao Rui? Muito fácil falar quando você está de fora. É verdade. Mas eu estou aqui, meu irmão. Vou te dar uma força. Eu vou precisar, né? Só que hoje não vai dar, né? Eu tenho um compromisso profissional com meu camarada Netinho. Ué, vocês vão gravar um show da banda? Não, não. A gente vai ter uma conversa com o Milton. Milton Ranieri? Eu sei. Eu entendo. O rapaz está precisando de emprego. Uma das maiores crises do país desse momento é uma praga. É o desemprego. Mas vocês vieram ao lugar certo, viu? Vieram ao lugar certo porque eu sempre fui um homem preocupado com o social. Diga, meu rapaz, você tem alguma experiência como boy? Milton, o Nanquim é músico. Músico? É. Mas para que eu estou precisando de músico aqui? Isso aqui não é banda, não é orquestra, não é gravadora. Ele pode trabalhar na sonorização, fazer as trilhas das nossas matérias. É verdade. E olha, Milton, você vai economizar uma grana com direitos autorais. Mas economizar, economizar. Sempre gostei de ouvir esta palavra. É uma palavra deliciosa. Sempre gostei. Ainda mais agora que estou gastando uma grana preta num evento que vai marcar a história do esporte brasileiro. Evento? É um evento. É o próprio troféu veterano imortal. Uma homenagem àqueles grandes ídolos do passado que um dia conheceram a glória e hoje só conhecem a solidão. Aí, legal isso, não é? Muito. Muito legal. Embora não seja este o motivo principal, isto será uma grande promoção para a MR. E, claro, para altas produções, já que estamos trabalhando em sociedade. E você pretende distribuir muitos prêmios? Não, menções honrosas. Menções honrosas. Prêmio mesmo de valor, só o primeiro colocado, que será escolhido por um júri secreto e ilibado. E que prêmio seria esse, Milton? O próprio troféu veterano imortal. Uma taça de ouro puro. 24 quilates. É isso. E aí, vamos lá.